O senhor é um técnico, não é um político, mas surge como um nome forte do Partido Novo para a candidatura à presidência da República, estou olhando bem à frente, o senhor me desculpa, mas para 2026. É algo que passa na sua cabeça? Não, Lacombe. Eu falo assim, eu que venho da gestão privada, eu estou preocupado com aquilo que está ao meu alcance. Se eu começar a ficar preocupado com a minha vida no além, eu acho que eu vou prejudicar a minha vida aqui agora. Então eu sempre digo que eu estou aqui no terceiro andar e eu tenho que estar preocupado em bater a laje do quarto andar. E você está me falando da laje do vigésimo andar do prédio. Então a minha preocupação agora é concretar essa laje que está ao meu alcance. Se na hora que chegar lá em cima o prédio estiver sólido, etc., aí nós vamos ver se vale a pena subir mais ou não.